Oi, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de laboratório. Vocês lembram que em laboratório, na aula de ciências, não existe mágica? Existe uma explicação? Nessa aula, vocês vão ouvir a palavra densidade. Então, eu vou explicar o que é densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Quem aí já fez um barquinho de papel e foi brincar em uma bacia com água ou um balde? O que acontece? O barquinho afunda? E por que esse barquinho não afunda? Por que a densidade da água é maior que a do barquinho de papel? Tudo bem? Vamos então ver a experiência de hoje, o ovo que flutua. Assistam ao vídeo, então. Vamos lá, turminha. Vocês vão precisar de dois copos com água. E que essa água seja igual para os dois copos, a mesma quantidade, ok? Duas colheres de sopa de sal. Dois ovos cru, ok? Então, vamos à experiência. O nome dessa experiência é o ovo que flutua na água. Então, vamos lá? Pega um ovo cru, coloca aqui nesse primeiro copo. Hum, o que está acontecendo? Esse ovo afundou. Agora, vamos colocar aqui. Vamos colocar, então, as duas colheres de sal nesse copo aqui, ó. Já colheu o sal. Vamos dissolver esse sal, mexe. Dissolver o pés. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Então, observem agora o que acontece com esse ovo aqui. Será que ele vai afundar ou vai flutuar? Vamos lá. Um, dois, três. Esse ovo não afunda. E vocês sabem por quê? Bom, nesse primeiro caso, o ovo afundou porque a densidade é maior, a densidade do ovo é maior que a da água. Ok? Agora, no momento que acrescentamos sal na água, aumentamos a densidade e dessa forma o ovo flutua, pois sua densidade passou a ser menor que a da mistura de água e sal. Quanto mais sal colocarmos, mais a densidade da água aumentará. Tudo bem, crianças? Crianças, essa então foi a nossa experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Crianças, eu espero que vocês tenham gostado. Façam essa experiência em casa. Mamãe, o ovo não estraga, tá? Depois você pode reutilizar esse ovo. Os ovos, né? No caso, serão os dois. Então, vocês observaram que nessa experiência, podem acontecer alteração química na densidade da água. E o que foi essa alteração química? Quando acrescentamos o sal na água, aumentou a densidade da água. Ok, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tirem foto dessa experiência e mandem lá no portal AVA. Tudo bem, crianças? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.